Vem com a boizinha da seresta, aperta coração A boizinha da seresta Pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Quitando o corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo Vem com a boizinha da seresta, aperta coração Pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Quitando o corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo A boizinha da seresta Vem com a boizinha, aperta coração A boizinha da seresta Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Uma seria você e a outra é uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra é uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra é uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca A vozinha da seresta Ainda acordei com gosto Da sua língua Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Eu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vem com a vozinha da seresta Aperta o coração A vozinha da seresta Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Eu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vem com a vozinha da seresta Aperta o coração A vozinha da seresta Sabe quando a gente termina um relacionamento Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Vem com a vozinha da seresta Aperta o coração Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde A vozinha da seresta Vem com a vozinha da seresta Aperta o coração O voz de a minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar A vozinha da seresta Aperta o coração Covardia minha te ligar Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar A vozinha da seresta Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra quebrar de novo Agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso A vozinha da seresta Aperta coração Tu sei que não Nossa história De amor eu sei Não acabou E sei que sem querer Magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Minha cara metade É você O meu amor Eu ultrapassou O meu amor Briguei com medo e fugi Briguei até comigo Pra não te perder Porque te perder Porque te perder Porque te amo Minha cara metade É você É você É você O meu amor Eu ultrapassou Minha cara metade Minha cara metade Minha cara metade Minha cara metade É você É você É você O meu amor O meu amor É você Briguei até comigo Briguei até comigo Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Porque te amo Minha alma geme É você Porque te amo Minha alma gêmea é você Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e o amor esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Vem com a vozinha da seresta Aperta coração A vozinha da seresta Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e o amor esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver A vozinha da seresta A vozinha da seresta Cedo ou tarde, isso ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar Se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, yeah, uh, esse aqui é meu acerto Oh, yeah, uh, esse aqui é meu acerto Oh, yeah, uh, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, yeah Esse aqui é meu acerto Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Vem com a vozinha da Seresta A vozinha da Seresta Aperta coração Nem disse adeus Faltou coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Vai se lamentar Quando procurar amor Quando procurar amor Em nossa cama Amor A boicinha da seresta Aperta coração Aperta coração E você também E eu que não acreditava Em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou Tudo começou Pela janela Você me olhou Você me olhou Pela janela Você sorriu Você sorriu Pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa Que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pra seis Oito e meia Tenho que trabalhar Na estação será que vou Vou te encontrar Pela janela Começo a procurar Pela janela Teu sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de buzo É assim Assim Te amei Amor de buzo É assim Final feliz Amor de buzo É assim Assim Te amei Amor de buzo É assim Final feliz Amor de buzo Amor de buzo Amor de buzo Amor de buzo